Foco no afeto de número 227, tema de hoje, desafinidade ou intolerância? Gente querida, é muito difícil às vezes a gente distinguir o quanto a gente está sendo intolerante, o quanto a gente está se afastando por causa da desafinidade, até que ponto é desafinidade, até que ponto é intolerância? Vamos lá então, eu vou pra isso pedir auxílio de um capítulo do meu livro Somos Mais Interessantes do Que Imaginamos, pra servir apenas de pauta pra eu ir desenvolvendo alguns raciocínios aqui, tá bom gente amada? Defeitos e qualidades, olha bem isso aí, defeitos e qualidades são apenas nomes diferentes pra mesma coisa, características, o que pra você é um defeito, pra mim pode ser uma qualidade, e vice-versa, o fato é que são características, depende muito do que? Do nível de consciência, se você tem um nível de consciência tal, então eventualmente aí você vai considerar aquilo uma característica, ou vai considerar uma qualidade ou vai considerar um defeito, se você fica numa qualidade e um defeito, bem e mal, naquela dualidade, o nível de consciência não é tão elevado assim, a gente fica naquele maniqueísmo, do bem e do mal, quando vai sutilizando a consciência que a gente medita bastante, a gente vai indo pra uma consciência mais sutil, a gente vê apenas como característica, há uma diferença entre mim, aquela pessoa, ela tem tal comportamento, com o qual não tem muita afinidade, aí entra afinidade, não é por intolerância ao fato dela ser assim, porque quando ela exerce o que ela exerce, não é compatível, eu não tenho a priori uma intolerância com aquela pessoa ali, eventualmente eu posso conviver um pouquinho, até porque também a desafinidade é uma questão da gente perceber os pontos em comum, e viver esses pontos em comum, você, nós, eu, esse nós aqui no meio é exatamente o grupo em que a gente tem afinidade, nesse grupo aqui, eu, você e nós, isso aqui é o grupo de afinidade, é o grupo de características, o grupo de pensamentos, de gostos e tudo, o que não é, o que não faz parte da nossa interseção aqui, são aqueles pontos nos quais a gente não tem afinidade, de repente você torce, você torce pro Palmeiras e eu torço pro Corinthians, e somos fanáticos, então a gente tende, se somos fanáticos, tendemos a brigar, mas a gente pode se encontrar e não falar de futebol, por exemplo, é um exemplo bem rasteiro pra me fazer entender, e aí eu conto com a boa vontade, você extrapola e aí você chega numa percepção mais profunda, na hora de fazer a avaliação da relação, mas a pessoa tem aquele defeito, não é dizer aquela pessoa tem esse defeito, tem aquele defeito, a pessoa... não tem a ver comigo, é uma característica que não tem a ver comigo, só isso, não é? Digamos que eu tenha uma consciência mais sutil, mas quem tem uma consciência mais sutil do que a minha vai ver pontos que não estão em comum, e se a pessoa tem mais luz, quanto mais luz, quanto mais percepção generosa e amorosa ela vai olhar pra aquilo que outras pessoas poderão chamar de defeito, vai chamar de características, eu nem estou percebendo, porque no meu nível de consciência não percebo aquilo que é, digamos, uma imperfeição ainda, eu vou descobrir em algum momento que a luz, a consciência só aumenta, ok? Então uma coisa importante a gente lembrar é que defeitos e qualidade são nomes diferentes pra mesma coisa, são características, isso ensina a gente a não ter uma abordagem preconceituosa, taxativa e adjetivante, né? é bom, é mal, é feio, é bonito, é isso aqui, é simplesmente diferente de mim, esse povo bárbaro que faz isso assim assim, eu também tenho alguma coisa de povo bárbaro, não vou me esquecer que todo mundo aqui está de praga biológica, todo mundo aqui é mestre e discípulo de todo mundo, alguns pontos em que eu não estou tão evoluído você está, você me ensina, você é meu mestre, e vice-versa, ok? a gente não pode esquecer disso, a gente não pode com isso entrar, justamente pra gente não entrar naquele viciado comportamento de se achar superior ou inferior a outras pessoas, ninguém é superior, ninguém é inferior a ninguém, por incrível que isso possa parecer, pensa bem aí, ah mas pô, Paulinho você não está considerando aquela pessoa que mata 400 mil pessoas e está tudo bem com ela e tal, olha ele tem muita coisa pra me ensinar também, ele está naquele nível de consciência, eu não faço isso, eu não gosto de fazer isso, mas não significa que eu seja melhor que esse cara em todos os sentidos, não, não necessariamente, não dá pra conviver com um cara que assassina direto não sendo psicopata, o cara gosta de assassinar pessoas, gosta de matar pessoas por diversão, não dá pra conviver, porque aí tem uma desafinidade, ok? o convívio vai provocar uma desarmonia, porque ele tem características diferentes das minhas, eu estou nos convidando gente, saímos do julgamento, o julgamento é uma coisa muito séria, o julgamento vale pra lei, a gente estabelece lei aqui, bem rasteiramente a gente estabelece lei, pra espécie poder sobreviver, porque a gente inventou cidade, a gente é pra viver em grupo de 50 aí em torno disso, a gente inventou cidade, uma megalópolis, isso é um absurdo, isso é estado de praga biológica mesmo, instalado, todo mundo bebe, todo mundo virado no giraia, então precisa de lei, pra reprimir aquilo que é destrutivo de umas pessoas em relação às outras, mesmo com a lei, é difícil você conseguir um convívio harmonioso, a não ser que as pessoas tenham consciências parecidas, e aí parecidos quer dizer afinidade, ok? Então, mas isso está muito solto por aí, você não tem por exemplo um condomínio com pessoas de nível de consciência 14BXA, aí depois o outro condomínio 14BXB, aí vai indo, 15, né, XB não sei o que lá, é superior, não tem, está misturado, está tudo junto, e desastrosamente misturado, agora a gente, o treino, a musculação aqui é você conviver com essas diferenças, da forma mais amorosa possível, não se forçar a convívios, ok? por pressão, e não também se forçar a distâncias que também podem acontecer por pressão, o que vai medir aí é o coração, é o seu grau de entrega, isso sim é que vai medir a sua proximidade ou a distância, e ele não mede, ele simplesmente diz, o coração é sabedoria, ele fala e você faz, e ai da gente que não siga, existem aquelas características que são coisas que a gente não aceita na gente mesmo, há essas características que a gente não aceita na gente mesmo, quando a gente vê no outro a gente dá o nome de defeito, então pensa bem gente, vamos dar uma refresidinha agora, vou dar um flashback, a gente vê uma pessoa lá, e lá, essa pessoa tem esse defeito, em geral, essa coisa eu tenho em mim e não aceito em mim, de alguma forma, por alguma razão não aceito em mim, e eu condeno no outro, quando você, eu estou sugerindo isso aqui, não sei se você já fez essa reflexão, mas quando você fizer essa reflexão e descobrir que isto é um fato, que aquilo que você julga mal, aquilo que você critica negativamente no outro, aquele detalhe você tem dentro de você e não aceita, você não fez as pazes com aquela característica, aí você chama de defeito no outro, e você julga mal, você aponta o dedo e critica, existem também aquelas características que são coisas que nós admiramos em nós mesmos, são coisas que a gente gosta da gente mesmo, bom, essas coisas a gente vai dar o nome de qualidades, aquilo que eu admiro em mim, pode ser até um defeito pra um monte de gente, pode ser até uma coisa destrutiva, mas se eu admiro em mim mesmo, eu vou dar o nome de qualidade, o cara que chega por exemplo, ele caçou não sei quantos animais aí, matou um monte de animais, pra um nível de consciência, isso pode simbolizar um heroísmo, um ato heroico, e pra um outro nível de consciência, poxa isso daí é um... o cara é um absurdo, não tem consciência de ficar matando bicho pra se auto afirmar, é um outro nível de consciência, mas se eu admiro em mim eu dou nome de qualidade, quando eu vejo uma outra pessoa eu dou nome de qualidade, percebe gente, aí eu quero lembrar o Freud que sabiamente falou, quando o João fala de Paulo, João está muito mais falando de João do que de Paulo, quando eu olho pra você e dou um rótulo de qualidade ou de defeito, eu não falo que é uma característica, eu não vejo como apenas uma característica, eu já dou o rótulo, isso é bom, isso é mal, eu dou um rótulo, é aquilo que eu vejo em mim, ah isso aqui eu gosto em mim, entenda essa pessoa, ah então é uma qualidade, beleza, e a gente pode estar, os dois se eu entendo como uma qualidade, o fato de sei lá praticar alguma atrocidade qualquer, eu estou vendo como qualidade, poxa então a gente pode, a gente tem afinidade, e tem mesmo, nesse aspecto tem afinidade, e aí eu começo a juntar um monte de gente que pensa como eu, acreditando que isto é uma qualidade, o ato destrutivo é uma qualidade, não vejo como característica, ok, e qual é o problema de eu dar o nome de qualidade e não de característica, é porque com o tempo eu vou começar a estabelecer a partir disso o valor coletivo, todo mundo que tem esta qualidade é legal, quem não tem não é legal, essa qualidade pode ser um ato de atrocidade por exemplo, e aí eu transformo, generalizo, e não vi apenas como uma característica, quando eu saio do bem e do mal eu vou analisando, eu tenho uma percepção muito mais interiorizada daquilo ali, aí eu vou percebendo com mais facilidade se aquilo é harmonioso na minha natureza ou não, porque eu não dei nome de qualidade e defeito, porque qualidade o que a gente faz? A gente nem questiona, imagina, qualidade, ó, defeito eu vou questionar o defeito, eu vou tentar melhorar mas também não olho pra aquilo ali, aquilo lá pode ser uma qualidade aquele defeito, eu não olho de forma absoluta, eu olho de forma relativa, quando eu faço isso eu chamo de defeito de qualidade, e aí eu começo a criar um universo de valores baseado naquilo que eu entendo que seja um defeito, naquilo que eu entendo que seja qualidade, percebe? e cria um código de valores, uma ética, um código moral, lei e por aí afora, tá cheio de lei na nossa sociedade, ele sabe, praga biológica, tá cheio de lei que conduza a doença, que induza a doença, haja vista a indústria farmacêutica, que aprova tais remédios, tais químicas e etc e tal, e aquilo é um veneno, a indústria alimentícia que é praticamente uma extensão da indústria farmacêutica, é uma completa a outra, naquilo que eu entendo como sendo uma característica destrutiva, eu entendo como uma característica destrutiva, mas tá ali, aquilo para um universo, para um universo, um determinado universo de pessoas, aquilo lá é maravilhoso, é perfeito, Poxa, eu estou com dor de cabeça, eu tomo tal remedinho que tem um monte de efeito colateral, que nossa, tomo repassa dor de cabeça, nossa isso é do bem, isso é maravilhoso, quando eu entro no bem e no mal, dou o nome de bem e de mal, aí eu deixo de ter uma abordagem isenta, mais próxima do absoluto, eu fico só num relativo. Quando tem bastante afinidade entre nós e a outra pessoa, a gente acolhe todas as características dessa pessoa, e pra isso foi indispensável que as acolhêssemos antes em nós mesmos, claro, a gente acolhe na gente mesmo, aí tem um igual, oba, é reforço positivo, porque eu não sei viver sem um reforço positivo, eu não tenho convicção plena daquilo que exerço, daquilo, da forma como me expresso, da forma como sou, então eu preciso de reforço positivo, preciso de gente pensando igual pra reforçar, eu sozinho não medito o suficiente, não tenho contato essencial comigo, então eu dependo desse reforço externo o tempo todo, fico caçando parecidos, né, a isso dou o nome de afinidade, essa parecença, são aspectos semelhantes, são características semelhantes, eu entendo que há bastante afinidade quando a gente acolhe características que a gente aprova na gente quando está no outro, aí a gente começa a fazer uma renca, fazer uma turma, a turma do bem, a turma do bem, mesmo que seja, esse bem seja praticar atrocidades, ok? numa relação focada no afeto nós estamos eternamente aprendendo a nos aceitarmos a nós mesmos ao outro, e a aceitarmos a nós mesmos no outro, aceitar a mim mesmo no outro, não é só naquilo que desavisadamente ou equivocadamente eu chamo de qualidade, é aceitar aquilo que eu entendo como sendo uma característica construtiva ou destrutiva, qualidade ou defeito, não importa, então quando eu foco a relação no afeto, eu não fico mais naquele maniqueiro, não é bem e é mal, isso é bem e é mal, não, eu começo a aceitar tudo de sombra e de luz que tem em mim e no outro também, aí eu estou pronto pra um convívio construtivo, porque eu não vou com carimbo, isso é bom, vem cá, isso aqui é ruim, pra lá, não, vamos botar isso na bacia da nossa relação e vamos sentir, vamos entrar em contato com essas características, vamos ver o que nos faz bem e o que nos faz mal, o que nos faz bem no sentido de saúde, o que é saudável pra nós e aquilo que é doentio pra nós, não no sentido bem e mal, maniqueísta, mas no sentido da saúde, aí a abordagem começa a ficar bacana, começa a ficar saudável, que é quando eu estou focado no afeto, quando o foco está no afeto, o foco não está no medo do que vão achar de mim, não está no medo de me sentir isolado se as pessoas não concordam, não são parecidas comigo, de repente você nasce numa cidade que você tem que torcer por algum time, se não você não existe, como assim você não torce pra time nenhum? como assim você não tem partido político nenhum? como assim você não tem religião nenhuma? como assim você não tem uma vida profissional fixa, que você possa dizer sou isto, sou aquilo? é um absurdo, agora você pega um guru iluminado, ele não tem nenhuma das características, ele não é nada, ele é ele, ele exerce isso, ele exerce aquilo de acordo com a sabedoria dele, aí quem está olhando pelo foco do social vai achar o cara um alienado, de fato ele está alienado deste mundo, deste universo alienado, alienado de si próprio, esse universo equivocado está alienado de si próprio, o iluminado ele está alienado deste universo, e a pessoa que não está iluminada ainda está alienada de si próprio, da essência dela mesmo, e o guru está alienado da circunstância social, é essencial que a gente conviva mais com quem temos mais afinidade, e menos com quem temos pouca afinidade, porém na hora de observar o grau de afinidade entre nós e o outro, é preciso perceber se não estamos confundindo intolerância com desafinidade, porque a intolerância é a antessala do preconceito e da discriminação, ok? então você por exemplo tem muito preconceito em relação a pessoas que sejam de uma determinada religião, ah se é dessa religião não quer nem saber mais nem pensar, nossa nem pensar, essa visão preconceituosa te desfoca do afeto, porque você está focando na sombra, é um ser humano, ele está lá, ele exerce o direito dele de vivenciar a religião que ele acha bacana, aí você experimenta o contato, você experimenta o convivio, vê até que ponto dá, qual é o conjunto interseção entre vocês dois, se de repente aqui nesse universo aqui comum entre vocês, dá pra falar de um monte de coisas menos de religião, porque religião você pensa de um jeito e ele pensa de outro, vocês não vão falar de religião, você vai valorizar os pontos em comum que você tem, um belo dia de tanta confiança que gerou-se nessa relação, por você sentarem a relação nos pontos em comum, esta confiança vai sustentar as desafinidades, de repente aí de um dia falar de religião, não é um problema, deixa de ser um problema, porque o amor já está, o vínculo amoroso já está formado entre vocês, então você não fica pensando, minha amiga ou essa mulher, ou não sei quem, esse amigo, no começo eu ficava assim, tinha aquela religião, aquela coisa estranha, mas a gente nunca falou de religião, poxa é uma pessoa legal, eu encontrei pontos em comum entre mim e ele que são muito bons, quando a gente se relaciona na ótica desses pontos em comum e é tão nutritivo, é tão legal, é tão gostoso, é tão bacana, aí chegou um dia que a gente falou de religião, depois de um ano, dois anos que a gente não falava de religião, um dia a gente falou de religião, aí ele expôs o ponto de vista dele, eu não fui bélico, eu exerci uma posição amistosa, porque o que vale a pena é o amor, eu estou experimentando o amor, um ano de vivência e eu aprofundei a relação amorosa com essa pessoa, e eu também expus a minha posição e essa pessoa, meu amigo lá que tem essa religião, que eu até hoje acho meio estranho, mas eu falei minha opinião e não pegou, não pegou pesado, porque nós estamos focados no amor, e aí gente, vem o principal recado, foco no afeto, quanto mais você foca no afeto, no afeto, no afeto, nos pontos em comum, no afeto, sem dar nome feio para as características das pessoas, mais você constrói uma relação de confiança, que é tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, uma relação de confiança, de percepção de alma, é isso que nutre a gente, é isso que nos torna nutrientes para os nossos amores, nossos amigos, então o principal recado aqui gente, é esse, é focar no afeto, porque é isso que vai fazer com que todas aquelas diferenças, que a gente chama de defeitos ou qualidades, aquilo cai por terra, não importa, esses valores não importam, o que importa é atingir o humano que está lá, através do afeto, da conexão afetiva, essa conexão afetiva que a gente não pode perder, o que eu não tolero no outro, é exatamente o que eu não tolero em mim, como eu falei agora há pouco, já o convívio forçado com quem se tem pouca afinidade, prejudica muito a saúde relacional, prejudica a saúde como um todo, e convívio forçado gente, eu costumo repetir aqui sempre, é cativeiro né, ou é família que você tem que estar lá todo dia, todo dia, ou então é trabalho, se está no escritório você tem que estar lá todo dia, cativeiro, ou então de repente a pessoa se força a conviver com aquele grupo ali, a pessoa odeia futebol, o cara odeia futebol, ou a mulher odeia aquele salão de beleza ali que ela frequenta direto, mas ela se sente na obrigação de frequentar porque lá estão as amigas, aquelas que se dizem amigas, lá está o círculo social dela, e se ela não frequentar aquele salão de beleza ela vai se sentir excluída, o cara se não frequentar o time de futebol dele lá, a turminha, então as pessoas se forçam, convívio forçado, aí começa a prejudicar a saúde, a saúde relacional é a primeira, aí começa a prejudicar a saúde, a pessoa começa a se desgostar, começa a haver um reforço negativo a respeito dela própria, a autoestima vai mais pro fundo ainda, a desafinidade pede distância saudável, e a intolerância pede autoconhecimento e aceitação das próprias limitações, porque o que eu não tolero em você, é o que eu nem admito que eu tenha como característica aqui, porque eu vejo como um defeito gravíssimo, eu nem olho pra mim, quer descobrir um defeito que você tenha, é só olhar pra fora e ver aquela pessoa que você mais condena, ou que tem uma característica que você chama de defeito, que você mais condena, pronto, dá o espelhinho lá, descobriu, ou vai descobrir o que eu tenho aqui de imperfeição, e não dê mais o nome de defeito pra isso, é uma característica aceita, integra, integra, é uma característica minha, eu posso até não gostar dessa característica, mas eu tenho que integrar primeiro, aí eu vou sentir, meditando sempre, meditando, 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 não é de meditar dois minutinhos, é meditar sempre, todo dia, você não pode tomar dois golinhos d'água, você tem que tomar água o suficiente até a urina ficar incolor, e às vezes é um litro, às vezes é um litro e meio, às vezes é dois, às vezes é dez copos d'água, sei lá, oito copos d'água, é meditar o tanto que você tenha contato com você mesmo, pra que você possa olhar pra você aceitando todas as características, aí todo aquele mecanismo interno teu, mental, inconsciente, inconsciente, que faz com que você exerça aquilo que você chama de um defeito, mas que você estava fingindo que não via, quando você medita, se conhece e se aceita, todo aquele mecanismo vai pra terra, e aquela coisa que você não gostava em você, ela deixa de existir, aquele impulso deixa de existir, porque você está no auto amor, você já está na cura, percebe gente, é outra pegada, quando eu não tolero o outro é porque eu não me tolero, não me aceito e não me gosto, nesse caso está faltando afeto a mim mesmo, o que você não tolera em mim é o que você não aceita em você, solução pra isso gente, meditação, a gente precisa parar todo dia, e treinar a bendita da meditação, é necessário que a gente pare todos os dias pra ter o contato com a gente mesmo, porque a gente vive numa mente hiperativa, numa loucura de distanciamento da gente, a gente vive zumbi, gente eu não estou dramatizando não, é um fato, a gente fica ao lado aqui, eu não estou em mim se eu não medito, por mais incrível que isso possa parecer, por mais que possa parecer não porque eu gosto disso, eu faço isso, eu estou centrado e tal, não é por aí, a gente vive o tempo todo fora da gente, porque a gente está dentro de um estado de praga biológica, é muita mensagem subliminar, é muita pressão, é muito comportamento bélico, é quase impossível você não entrar nesta vivência da personagem criada pelo social, isso significa que está fora de você, aí você medita, você volta pra você, você se reintegra, aí quando você vai olhar praquelas características que você dava de homem bonita, elas não são tão bonitas assim, elas são naturais, você se achava né, eu me achava, não eu faço isso, é uma maravilha, beleza, nossa senhora, que mérito, você olha praquilo lá, depois de sair da meditação, você olha praquilo lá com maior naturalidade, aquilo é natural, você olha pros defeitos, não são defeitos, são características, eventualmente são coisas que você até então, sabe que não sabe como fazer melhor, e aceita, e aceita com leveza, aí o que acontece? Você começa a tratar os outros como você já está se tratando a partir desta consciência, aí você cura suas relações, aí você é cura das suas relações, você para de projetar, você nos outros, aí vem quem? A filha nobre da projeção, que é a dona empatia, né, entra em empatia, que é a capacidade de você por alguns instantes, esquecer de você, e entrar dentro da outra pessoa, o quanto possível sentir o que ela está sentindo, não o que você está sentindo diante daquilo que ela faz, porque isso é projeção, já ficou pra trás, você esquece de você que você está bem, aí você começa a olhar pra pessoa, com um olhar amoroso, aceitando a pessoa, você não está julgando mais, não tem mais bem e mal ali, você está sentindo, aí você começa a sentir o que a pessoa sente, você olha a fotografia da pessoa, você começa a sentir o que ela sente, e vê como ela está, pode ser uma foto, está ao vivo então, nem se fala, aí você está mais capaz ainda de exercer o amor em relação àquela pessoa, a pessoa eventualmente está num equívoco, como todos nós estamos, tem um equívoco ali, você está muito mais apto naquele momento de, através da amorosidade, falar uma palavrinha solta, que ela vai, eventualmente ela pode ajudar a cair a ficha, a pessoa ter um insight ali, pela via da amorosidade, pra finalizar, quando a gente entra em intolerância, a gente está falando da gente, ah, eu não tolero isso, porque aquelas pessoas, aquela gente, esse mundo, é tudo eu, é tudo eu, é nós, então quando a gente segue, como critério, o grau de afinidade é um jeito melhor, é uma ferramenta, é um artifício para o ego, pra que eu tenha convívios menos bélicos, e a partir daí, na distância saudável, eu possa emitir amor, eu possa entrar em amor, e emitir mais amor por aquelas pessoas, e com o tempo, se for o caso, se for o teu coração que vai dizer, você se aproximar em amorosidade, com empatia, isso tudo gente, estando o tempo todo, focado no, afeto. Música A CIDADE NO BRASIL